Uooooooooooow! Ah, sim! Começamos mais uma aventura! Tá fugindo! Bartira, vem aí! Os Pílgrinos descobrem a verdade das palavras antiga. É um cara idoso! Classe! Classe Azar! Esse aqui eu tinha gostado! Não sei! Por que nós vamos ser um híbrido? Mago! Esguio! Espada! Uma grande salada! Uma grande salada! Vou pegar um anel da vida aqui de coisa e o rosto! Nós vamos ser um cara aqui ó! Esse aqui ó! Rajada! Parência! Lançar um cabelo nervoso aqui! Dar de voz! Cor da pele! Não dá pra mexer no cabelo, tio! Porra! É ali, ali, ali na cabeça! Aná! O cara mexendo no cabelo do boneco! Tá cara! Salva essa merda aí! Cor da pele! Cor da pele! Detalhe do rosto! Pupilas! Cabelo aí ó! Aonde? Tu viu isso? Do meio! Cabelo! Cabelo! Um cabelo massa aqui no Bartira! Ah! O que que aconteceu? Porra! Isso! Batira estilo Steven Segal aqui! Tá maneiro hein! Porra! Aí a rajada! Aí! Bartira! Cor do cabelo! Bartira tá um pouco idoso já! Aí! O que que aconteceu? Ficou ali devendo para vários bares! E aí! Os credores vieram atrás de Bartira! Para cobrar ali as dívidas de cachaças! Bebelinagem! Trago! Jogos de bilhar! Jogos de azar! Jogos de sorte! E aí! Ele teve que fugir! Veio parar aqui! Diretamente no ambiente medieval de Dark Souls 3! E agora! Resta ao nosso grulhoso Bartira! Sobreviver às grandes periculosidades! As grandes peripécias! Aventuras sem fim! Macetância! Doutrinação! Coice! Soco! Voadora! E similares! Bartira ali! Foi macetado! Botaram no caixãozinho! E atiraram no lugar nenhum! Disseram! Vai! Isso aí não deve mais nada! Mas! Eis que! Ele ressurge do seu túmulo! Meu guri! E agora! Ele vai se vingar de todos os credores dos bares! E novamente! Voltar a sua beberinagem! Tu vê que ele está equipando um escudo aqui delicioso! Uma espada extremamente afiada! E uma armadura pesadíssima! Para proporcionar a doutrinação do inimigo! Assim sendo! Sem mais delongas! Cá estamos! E vamos começar aqui! Já chegou o funcionário do bar do Zé! Querendo cobrar os cinco pilas! Bartira! Maceta! Aqui já temos um item para lá de delicioso! Opa! Levantou o magrão aqui! Rolou a peleja! É ferrenho! Bata um pouquinho bêbado para estar jogado isso aqui! O que tu tem a salientar sobre esse pequeno detalhe? Se absteve de opinar! Então vamos seguir aqui na macetância de Bartira! Puxou a espada nas duas mãos para proporcionar um dano elevado! Confira que os inimigos aqui vão de berço! Ligerinho no masco! Vamos lá! Facada no pé da orelha! De cima para baixo! O magrão está me procurando! Mas Bartira já chegou aqui na macete! Aí como o nosso glorioso Dark Souls! A classe! Pô! Estão levei no beição! Só quer dizer os itens que tu começa! Então durante o jogo a gente vai distribuindo os pontos aí! Conforme nossa preferência! Estou pretendendo fazer um Bartira! Como ele está fugindo aí dos credores! Donos de bares! Peões de estância! Cobradores de imposto de renda e afins! Vai ser um maguinho! Maguinho furtivo! Ele vai usar das peripécias! Dos esconderijos! Da obscuridade nos movimentos! Para proporcionar o cacetete dos inimigos! Já encontramos a primeira fogueira! Fizemos a sentença! Aprendemos o maravilhoso gesto! Descansar! Podemos vislumbrar a grande vista! Ali a gente tem que chegar! Se encendo procedemos então! O magrãozinho veio no Graz! Mais Martira! Chegou! É facada no rim! É facada na boca do estômago! Facada no dedão do pé! Menos testiculoses! De base até trocou um item! Sino sagrado! Do clérigo! Mas nós somos clérigo! Nós somos aqui! Caceteiro! Vai ter que dar um pulinho ali! Pegar um item delicioso! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Fragmento de titanita! Que é para a gente estar já! Dando uma refinagem nas nossas armas! Aqui ataque em queda! Extremamente danoso para os inimigos! O Bodoqueador errou aqui! Foi operado no Grau! O que que temos aqui? Já um magrão de novo! Aqui bem baixo! Aí tomou um ataquezão! Já dei uma porrada na parede! Para mostrar o que sobrava! Que eu vou meter o Leônidas! Quero meter o Leônidas! Madness! Vai caindo aí meu consagrado! Grosseiro! Chutamos já o inimigo do grande abismo! Ele andou ali nas nuvens! Tá flutuando! Opa! Deixei o item! Que item que é? É um delicioso! Bomba! Para atirar isso é uma bomba! Para macetar isso aqui é bomba! E aí queridoncio! Errou! Tomou na boquinha! Tomou na orelhinha! Foi de falecência! Faleceu até o momento de sua morte! Aqui já temos o primeiro chefe! Que a pancadaria já é um pouco mais ferrenha! Vamos completar a vida! Visto que Bartira está nível nenhum! Começou agora! O que que acontece? Está um bonitinho aqui com uma espadinha atravessada no seio esquerdo! Então nós vamos retirar! Isso aqui nós vamos usar para forjar nossa primeira fogueira no games! Assim sendo! Precisamos aí desse item né meu querido! Belo golpe! Belo golpe! Grosseiro! Aí foi de raça! Deixa eu pegar aqui uma estamina deliciosa! E aí ele voltou para cá! Ele deu uma umbrada! Ele está tentando nos agredir! Ele está nervoso! Você está com alteração hormonal meu querido! Mas aí... Bartira chega na violência! Agora ele já assumiu a sua forma... Malvado! Ele está agressivo! Ele errou as porradas! Bartira segue na violência! Ele é brutal! Mas que mentira que esse golpe me acertou! Isso que é isso? Sai correndo! Bartira imprime forte! Velocidade! Evacuando os perigos! Boqueado aí queridão! Grosseiro! Como é que a gente? Ah mas agora você vai tomar aqui no Forex? Aí tem que ficar nas costinhas aqui! Senão ele... Esse ataque em queda aí é perigosíssimo! Perigosíssimo! Ele vem deslizando! Ele aplica tapas! Ele aplica peijos! Ele quer nos acertar! Mas aí tu deu golpe para o lado de lá! Bartira vem nas costinhas! E proporciona a primeira mortandade dessa grande abertura! É ou não é um grande momento no esporte? Brasileiro restaurado! Aqui agora com Brasileiros a gente volta a vida! Tu vê que eu estou meio que em chamas! Já diria o cara do fogo ali do quarteto! Fantástico! Tão fantástico quanto é Bartira! E continua em sua fuga! Tu vê que esse setor aqui os credores já não vão encontrar nosso glorioso personagem! Espada reta quebrada! Espada reta quebrada! Maravilhoso item! Por não! Sentei na fogueira hein! Agora foda-se! Vou só... Vou só chegar na base ali! Posso pegar... Opa! O Bartira está devendo! Mas então vai dar uma voada nas nuvens! Depois me manda um postal para ver se está cremoso! Bartira arremessa os inimigos! Ao grande vão! Ao grande nada! A grande coincidência com o óbito! Opa! Cachorro! Tu te comporta! Bartira também agora procurando onde tomar mais um Drinks! Braseiro! Aqui o item que faz a gente retornar a vida instantaneamente no momento que é utilizado! Já vamos fazer o pulo secreto ali para descolar mais uma dose de... De polar latão! Que é o seguinte! Temos que chegar ali na raiz da arvorezinha! E fazer um pulinho... Pulinho brasante! Tem um item cremoso para a gente ajuntar! Como é que a tática aqui para a gente já ganhar mais um Estus? Tem que vir correndo, subir nessa árvore e daqui pula lá! É um pulinho meio chatinho de fazer, mas... Vamos tentar! Quase, quase, quase! Aí... Aí tem que subir mais na árvore, né? Porra, que fezes! Vamos, Bartira! Ahn! Espera aí! Esse aqui não obtivemos sucesso! Do que que tu tá rindo? Vamo lá, Bartiraão! Será mesmo o pé da cobra, Bartira? Agora que eu tinha feito direitinho, eu não botei o... O cursor pro lado! Vamo lá, meu querido! Porra! Porra, mas tá dificultoso! Pombas cheias! Não vou acertar isso hoje! Aí está! Conseguimos fazer o pulo milindroso! Achamos um osso do regresso que nos possibilita voltar diretamente para a fogueira! Última sentada! Tem que cuidar pra não cair! Aqui os passarinhos que tu faz a troca! Existem todos os Dark Souls! Deixa eu juntar o item aqui, cara! Fragmento de Estus! Mais do que lindo! Belo! Cremozinho crocante e cheiroso! Que uma parede secrética! E aqui a gente caímos! Um anelzão brabo aqui para a nossa utilização! A anel da serpente prateada que nos possibilita obter mais almas ao derrotar os inimigos! Olha aí! Coisa boa! Assim nos possibilitando mais verbas! Uma capacidade econômica melhor para a aquisição de bebidas alcoólicas! Quer dizer, não é verdade! Aqui a espada serpentina nós vamos enfiar nisso daqui! Não posso! Tem que falar com a NPC antes! Vamos subir o nível no grau! Aqui nós primeiramente... Nós vamos lançar aqui ó... É... Status necessários para utilizar uma espada que eu vou achar em seguida! Nossa gloriosa Claymore! Por que que eu não posso enfiar minha espada aqui no buraco? Tem que falar com mais alguém? Produce o montão! Eu acho que você não acendeu a punta do buraco! Ah, e aí ele não me deixa o... Ah, mas só pode estar de sacanagem! De trás do fogo de lá, né? Ah, os caracãs são minha beleza, cara! Já começamos bem! Bartira! Põe inclusive nessa nesse momento aqui, enquanto eu vou fazer essa mão... Podia preparar ali uma... Uma vodka with coca-colas... Ah, vodka e whisky ainda tá... Será que é porque eu não acendi essa banga aqui, cara? Não pode ser verdade! Senta o rabo aí então! Fê Lorento! Porque como é o primeiro episódio aqui do nosso... Nossa aventura do Bartira... Nós vamos fazer um episódiozinho mais prolongado, né? Com mais... Uma exploração elevada, né? Uma análise de detalhes... A doutrinação de vários inimigos... Né? Bem... E adjunto a isso... Tem que constar a beberinagem, né? Afinal de contas... Agora dá ou não? Eu não consigo acender essa merda aqui! Cê tá com medo! Toma, matei o cara! A gente ia conversar finalmente e me deixar acender essa merda! Eles estão pressentindo que o poder de doutrinação de Bartira é elevado! Eles já não querem deixar que eu comece o jogo! Eles já querem evitar o constrangimento de ser duramente espancados, doutrinados, amassados e ensalamizados! Ou seja, a introdução do salame via retal proporcionado por Bartira! Toma aqui o troço aqui, ó! Vamos lá! O tradicional Andrezão tá aí de novo, ó! Ele também ficou devendo para os bares lá! Vamos reforçar aqui porque a gente já... E designar aqui... Por enquanto eu não vou utilizar mana! Aqui dá pra tu deixar, ó! Conforme a preferência! Né? Vários mana... E ouvida, por enquanto... Vida, que é o grito de gol! É o banho de mar! É o inverno! É verão! Meu querido! Aí está! Transportar pra começar o jogo propriamente dito já aqui na muralha de Lothra, hein! Bartira procedendo com sua fuga dos credores! O pessoal está deverasmente irritado com o valor pecuniário elevado que o Bartirão ficou devendo nos bares, né? Tudo que ele ganha, o Bartira... Então, estamos aí em fuga! Chegamos aqui, dizem que essa torre é uma rota de fuga... Grande muralha de Lothra, que aqui tem que... Tem que transponer este lugarejo... Para acessar outras áreas aqui e proceder com a... Com a evasão do nosso glorioso Bartira! Por enquanto... Que nazão nervoso! Pô, não juntei nenhum outro regresso nos rolês que eu dei! Ah, juntei! Tá bom! Eu vou tentar roubar a espada que eu quero utilizar em um lugar muito perigoso! Né, Magrão? O que que acontece? Tem um dragão ali... Num setor... Guspindo fogo, né? E o que que acontece? A nossa espada que eu desejo, a Claymore... Ela está ali... Não grita! Ela está ali num cadaverzinho... Né, bem no lugar onde o dragão gospe o seu fogo! É uma espada que foi utilizada por grandes guerreiros, né? Grandes... Grandes heróis aqui do... Do charmoso Dark Souls! E a gente vem para a utilização! Né, zumbizinho! Diretamente do Alcidre, essas caixas que eu também não gostei! Já levanta... E a T-Deita! Então nós vamos tentar pegar a Claymore lá no cadaverzinho... E em seguida usar o osso do regresso para fugir! Novamente está fazendo a evasão dos perigos... E nos manter vivo aqui, né? Nesse... Esse grande lugar em nós... Opa! Deixa eu me sentar aqui que o trago está quase chegando! É um momento de grande alegria! Faz o nosso coração bater mais acelerados! Seguir com a exploração aqui, Bartirão! Nervoso! Opa! Opa! O que é isto, ó? Hum... Grande momento do esporte, não? Suquinho de comemoração do Bartirão! Rapaz, essa tu mancha! Tem uma mãozinha pesada para fazer trago! Fica no capricho! Ah... Mas aí é de lamber os beijos! Agora sim! Bartirão octanado! Ele vem com ampla violência! O magrão aqui já chegou! Delance escudo! Larga essa bang aí, rapaz! Aí! Já tomou um... Front Attack! Carry bang na orelha! Dá o itemzinho aqui! Dropo até o escudão! Tá! É aqui, né? O dragão vai pousar naquela torre lá! Ali em cima! Aquele bicudinho lá do telhado vai entrar no foreves dele! Nós vamos subir essa escadaria correndo veloz! E a Claymore está lá no canto! Assim sendo! Já vou deixar o osso do regresso aqui no atalho! Para que eu possa fazer a fuga! Nesse tempo! Tem ali em cima! Alguns inimigos violentos que vão tentar! Evitar! Evitá-la a todo custo do nosso sucesso na empreitada! Escrevou o dragão! Tomei uma escadada no meio! Na mente do consagrado! Ai! Tomei fogo! Porta, meu querido! Porta! Ah! Eu estava com osso de correr! O cara me pegou na corrida com mais cadastro! Porra! Relaxa! Vamos sair aqui na fogueirinha! Agora vamos proporcionar o nosso... Os corredores estão violentos! Os corredores estão violentos! Aquele... Aquele magrão que me pegou na correria ali! Com certeza tinha algum acordo! Tu vê que ele bateu no ponto futuro! Eu passei correndo assim... E ele pegou e bateu ali ó! Fiz um gesto! Não grita! Joia rústica! Rapaz que tropa! Isso eu nem sabia! Ache! Parar de me macetar aqui! Eu quero... Proceder aqui com... Aventura do Martirão! Cadê o cara que está até atrás das caixas? Está ali ele! Meu Deus Senhor! O cara bateu mais rápido do que eu cheguei nele voando! Agora nós vamos conseguir roubar nossa Claymore! E o seguinte... Tem que pegar o corpinho ainda que tem... Um nível a ser adquirido! Essas alturas o dragão já está lá em cima! Aí ele fica no ladinho ó! Né magrãozinho da lança! Deixa eu meter o corredão aqui! Com licença! É bom que o dano do fogo pega nas cadeirinhas! Aqui! Claymore! 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 Vai! 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 Fugi! Muito! Que bem lindo e cheiroso! Furtamos ali a Claymorezona! Vamos ver o que tem que ter para utilizar o nosso talher! 16 de força! Já tenho ali! E 13 de dex! Estou com 12! Vamos chegar na mulherzinha aqui! O seguinte... Lançar um upzão aqui no boneco! 13! Fechou! A espadinha maneira! Botar no bonecão! Olha aí o talher! Puta! Fiquei gordo! Vamos tirar o caçapete aqui! É! Esse caçapete aí joia! Aí! Bartirão! Rabi de cavalo! Ficou no cachecol! Deixa eu ver se a rolagem está boa! Ótima! Eu dropei uma pedrinha! Será que é suficiente? Aí Andrézão! Pra gente fazer! Tu faz por menos? Pra nós! Aí! Claymorezona mais um! Agora precisamos quatro fragmentos de titanita para lançar o... Mais dois! Sente o naipe! Espadinha aqui utilizada muito por William Wallace nas suas aventuras na Escócia Antiga para macetar os ingleses ali que ficavam aportunando a plantação e a criação de gado e é claro a tomação de trago! Procedimento feito! Vamos retornar agora! Tomar um golizão! Seguir com a exploração no grau! Próxima... Tarefa do Bartirão! Temos que chegar na segunda fogueira lá aqui em cima de outra torrezinha! Beleza! Olha aí! Ficou estilo hein? Estilo demais! Louco para chegar no bar o Bartirão! Macetou vários inimigos o movimento aqui da... O Move Slide Jagger da Claymore é demais! Aqui ó! Amassado meu querido! Belo item! Dropou um fragmentão! Olha lá! A Bartira comemorou! O inimigo errou as espadadas! Chegou o outro maluquinho aqui! Fechou uma briga generalizada! Que nem aquelas quando ficava devendo trago! Já posso retirar o osso do regresso dos atalhos para não me atrapalhar! Inclusive causou o meu óbito! Essa... Essa falta de percepção! Toma um chute no forex aqui! Um macete! Pô magrão! Eu quebrei as caixas de batinte também hein! Aí está! Agora ali no dragãozinho! Meu querido! Ele vai cuspir o foguinho ali! E nós vamos ter que ultrapassar essa periculosidade! Ele está posadinho confortavelmente ali do lado da torre! Só porque eu falei que ele ia sentar de forex no bico não sentou! Ficou do ladinho ali! Está suave! Esse cara aqui eu vou ter que amassar! Backstrapzão aqui! Clemoso! Deixa eu dar uma indicada aqui para ele cuspir fogo! Para cá eu estou seguro! Aí depois do fogo cuspido eu posso passar tranquilamente! Antes que ele repita o processo! Mesmo bisolvo meu querido! Espadada na orelha! Calma! 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 Está ali em cima né! Com o seu estado de nervos um pouco alterado! O fator que ele nos leva a seguir a exploração para cá veja bem! O magrãozinho aqui está dormindo no serviço! Esse aqui também! Enfiar uma espadadinha no... Que nós já vamos ter a primeira grande peleja né! Mais séria que o cavaleiro de Lotric! Ele é agressivo! Ele é nervoso! Ele é bravo! Completar a vida! Tirar aquele... Aquele x1 sincerão! Sobe que eu estou aqui meu querido! Vem! 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 A briga está ferrenha! Vem! Vamos! Vem! 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 Vamos! Vem! Vem! Atirando! Vem! 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 mais um gole! Porque vamos ser mais um inimigo de dificuldade elevada no telhadinho! Ahhhh! Vou ter que botar no atalho as bombas incendiárias porque o bicho tem uma... Uma fraqueza ao fogo! Então vamos utilizar o nosso... Além do nosso bafo hálito etílico de cachaça... Também bombas, né? O cara vai virar uma... Um bicho com ele fortíssimo! Essa porrada na minha orelha! Não estamos contando! Olha lá! Ele se abalou com o dano! Dá uma espadada a sair fora! Manda ali outro! Manda ali outro! Pô! Então se abalou com o dano agora! Grosseiro! Socorro! Calma que está tranquilo! Meu Deus, cara! Ele me derrubou no chão! Saiu uma beleza! Muito tranquila! Muito suave! Dropou até um braseiraço aqui pra nós! Já estou só... Opa! Relax! Nossas tradicionais... Lizards de cristal com pedras maravilhosas para refinar as armas! Hã? Mas... Claro que peguei! Ah! Bartira não passa! Não tem pedra sobre pedra! Olha o semblante! Deu uma arranhadinha ali no olho, né? Embaixo do olho esquerdo de Bartirão ali ficou um... Arranho! A pele já foi ferranha! Deixa eu ver então! O sedimento! O sedimento! O sedimento! Vamos dar uma descidinha aqui! Estou com um êxito só e a... Pra cá... Pra dentro é muito prolongada... A caminhada! Então nós vamos vir pra cá! E arqueirinho! Um outro me atirou uma flechinha! Antes que eu aplicasse... O backslap, meu nego! Mas será o pé da cobra, tia? Ganhei! 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 A possibilidade de... Tomaram mesmo! Os caras laço e laço na minha pessoa! Pô! Agora ganhei mesmo! Periculosidade! Tá! Deixa eu ver! Eu tenho que descer aqui! Evitar a briga com o gordinho do... Labarda gigante! É! Sair pro lado! Voltar! Parar devagarinho para trás! Esse cara aqui tá vivo! Pronto! Cadê o gordinho da Labarda gigante? Ele não pode me ver senão já dá merda! Onde é que vai parar esse cara antes? Ele não tá aqui! Eu vou lutar os itens! Tá lá olhando pro... Olhando pro céu! Já vou roubar um itemzinho dele aqui! Braseirão! Delicioso! Sai saindo! E'rra-se meu querido! E'rra-se meu querido! E'rra-se meu querido! Porque se tu morre, ele se quebra e tu não perde as almas Como o Bartirão é nervoso A possibilidade dele morrer é praticamente nula Então vamos ali estar pegando aquele Gente, que pessoal animado Rapaz, regra número zero do Dark Souls Não deixa um monte de inimigo juntar na tua volta Por mais fracos que sejam A possibilidade de morte Ela aflora contra a tua vida Aqui vamos abrir o atalhão Deixa um item aqui Não Enquanto sobe o elevador Zelx Ah, calibrada Aquela calibrada faca de arremesso Aqui, essa porta só é aberta por este lado Aqui sai pro outro lado ali Vocês já vão ver Ui, aí o tamanho do machado do zumbizão Acho que não se encerra, meu querido Aí é raça Vai tomar o backslabs bem no pipico E facada na boca do rim Esse aqui vai de baixo Largou um entenzão Oh, dropou o machado dele, hein Mas, hein Tem que ter 30 de força ou mais Quanto é que era? 32, meu querido Não vai ser nessa encarnação Porque ainda nós vamos ser o magros Por incrível que pareça Oh, fresco Tô com tão pouca vida, cara O magrão lança aquela flechada no meu botipo Desce aí, cachorrada Desceu na maldade, hein O cachorro tentou me dar um ataque Em queda, bicho Não posso dar sopa Senão o arqueiro me acerta Tá tranquilo Tá dominado Esquivo, esquivo Fogueiraço Não foi permitido Morreu? Posso sentar na fogueira? Muito tranquilo Não Pô, tem até um sinal aqui do Ah, isso aqui é um sinal vermelho O cara vai querer brigar Não, o problema é que Alguém tá me vendo Não, me deixa sentar na fogueira E é o cara que Pô, mesmo bloqueando, hein Eu tava com a vida tão pequena Bom, não tem o menor problema Que tamo ali do lado Do fogueira Já vi que estou em Lodrek Transportar Primeira fogueira Que aventura, hein Já estamos aqui Perigos Perigos E mais perigos Nunca tantos vistos Eu era pra ter tido Essa percepção Que mesmo defendendo Ia morrer Porque a flecha do cara Tem lendo de fogo Bom Prosseguimento Vamos dar um pulinho aqui Não quis tirar uma chincha Com credor É mesmo, né Vamos ver Dá uma chegada Que o primeiro credor Largou o sinal vermelho Ele quer tirar um x1 sinceríssimo Vamos ver se a gente Dá uma Amassada O problema é que os caras Que se prestam a deixar Aqui o sinalzinho Eles são Brigadores aptos E acostumados As ferrenhas Pelejas Que eu vi da trás Ah, mas o cara Não vai vir nunca Kit Tá usando internet Discado, querido Tá vindo já Pé Vamos tomar um trago Enquanto isso Vamos ver A fogueira funcionar Não fez a conexão Não foi possível Invocar Espírito Sombrio Então ele Que vai tomar O rei Ah, vou rolar O boneco Seguir com a aventura Pô Daria o sinal de novo Do fresco Enfim Tá usando Internet Discado Queridão Aí a rajada Glock Bem de alongado Vem cá Que nós vamos Dar um Ups No boneco Tá com uma vida elevada Tá com a força Coisa Bom, a inteligência Vai ser depois Deixa eu ver Quanto que eu vou Começar a magia Botar a inteligência 10 Uma vidinha Uma vidinha E Estamos prontos A seguir com a peleja Era quatro pedrinhas Quantos eu tenho Em posse Para refinar o talher Dois Não dá Então só prosseguimento Só prosseguimento Prossegâncias Amassar o chefe Agora Sim Tá bom Então lembra O que que é Chefzão Azar Se não der Não deu Se der Deu Se não der Deveria dar Chefzão Nervoso A gente mete Um Eu vou Tem que amassar Uns lanceirinhos O que que acontece A gente abriu Aquele atalho Ali Pela porta Do outro lado Já nos possibilita Podia ser Uma pedrinha Bom Dá pra mim Farmar essas pedrinhas Offline Todos os bichos Têm chance De dropar pedrinha Tu me viu Querido Então Eu tô caindo Em cima Da coma Tá aqui Gente Muito tranquilo Amassado Gente Já tivemos Que proporcionar Uma chinfra Um pouco Nervosa Aqui Tomar uma Bem geladinha E prosseguir É o ideal Pra matar Pra brigar Com esse chefe Ela tá Mais dois O Arminha Mas Homem feio E sem coragem Não arruma Mulher Perneta Bele espadada Além de Não matar O cara Chegou 126 Caras Aqui Amassados Já vou Chegar Todo deficitário Pra tirar O x1 Com o Peixo Três drinks Vai ter que ser o suficiente Bela Bela Tiro Amassamos Aqui Amassamos Ali Dropar o item Zão Aqui Delicioso Voltar a vida Pra poder Puxar o NPC Que tá Com sinal Aqui É o Alberto Cavaleiro Leonino Vem a quente Que eu tô fervendo Espera aí Alberto Cavaleiro Leonino Dois Quina Desses Nós não Vamos poder Tirar Chimp Antes De eu Pensar Em apertar O botão Do escudo Magrão Vamos Alberto Ajuda No cara Aqui Corra Alberto Até Que Enfim Alberto Tá Trollando Calma O cara Morreu Relax 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 Dias Bem Piores Virão Espera aí Deixa o cara Saia Mais um Quina Desse O Alberto Vai Se Matar Acho Até Que ele Consumiu Uma Umas substâncias Ilícitas Aí Tá bem Louco Vou pegar Um arqueirinho Aqui Beleza Alberto Ô Leonino Já saiu Puxando Machinho Pra Nervosa Amassado Tem mais Tem mais Tem dois sinais De player Isso aqui É jogadores Maguinho E o outro É um Cara Cara de uma Catana Sei lá Vai ser Só eu Alberto Senão vai Virar Fresh Bora Alberto 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 Vamos Mexer No galhozinho Aqui Da Árvore Hum Que Interessante Essa Árvore Aqui O que Será Que Esconde Que Mistérios Eu Tenho Que Fugir Dos Meus Credores Peraí Uma Névoa Estrena Está Aqui Entrando Nesse Recento O que Será Isso Não É Um Grande Monstro De Gelo Segurando Uma Mace Enorme Aparentemente Não Está Muito Gostando De Minha Presença E E Alberto Vai Bater No Picho Ou Vai Ficar Olhando Ele Está Com A Mila Travada Em Mim A 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 Embaixo Da Barriga Dele A A E A A Bande Estamos Debaixo Da Barriga também, ai, o Albertão, boa, o bicho se enlouqueceu aí, Alberto, vamos acalmar, rapaz, o bicho ficou descontrolado, Alberto foi de apanescência, ai, essa, primeiro chefe, aqui, realmente, aqui ele é o chefe do tutorial ali, ele até, né, consegue macetar bastante gente, mas não, é, caras experientes, fluentes na macetância, como é o caso aqui do Bartirão Nervoso, nós vamos ter que pegar o estandarte lá no outro lado, podia ter feito isso antes de vir no chefe, né, mas como pensar, não é uma de nossas maiores virtudes, vamos ter que tá procedendo com isso agora, eu não é verdade, Magrão, bela lança, bela lança, cara, aqui nós vamos, porra, ataque e pulo aqui pra amassar, cara, que eu fui bloqueado, cara apontou, não tem vergonha, tomei uma flechada, ah, vou tomar no rabo de vocês, então, potezinho aí, tá open, open estos aqui no, na, no muro, tiro um golpe aqui, meu consagrado, tipo alhaçada com, com, com a minha face aqui, pra beber, aliás, pra beber, pra beber estos, pelo jeito, inclusive, bastante, bando de corno, vou ter que tomar um drink, todo mundo potando loucamente aqui no, também que é, né, não dá, ué, não quer as, foi, tá bom esse aqui, hein, e, solta esse escudo aí, eu, bunda rachada, nem tirar o x1 aqui, sinceraço, tomar um backzerv nervoso, e um ataquezinho carregado pra ir, de base na fluência, troca um, uma coisa legal pra nós, atentou pra ter aproveitado a minha distração, vem cá, vem cá que a gente, vamos, vamos te operar aqui, ó, a gente, o peso da espada, meu queridão, ah, mas não, largo um ovo frito, hein, as mãos de vaca, feio e adorento, eu tenho que pegar o estandartizão aqui, senão, os bichos não fazem o transporte, e os nossos credores já estão informados que estamos aqui na, nas torres de Lod, o que que é, entrega o troço e não complica, muito obrigado, aqui a gente vai fazer uma amizade com os gargulazinhos ali, já vamos sair saindo, brabo demais, inclusive, o nível da pilha do controle está enfraquecido, não faz mal que eu tenha o meu webcabo aqui, já vai dar um, e precisa sentar nesse troço aí, que lá adiante tem outro, e aí, vamos, vamos erguer, o salame, digo, o estandarte, o que que vai acontecer? Os gargulazinhos ali vão perceber a presença de Martira, vamos prometer um samba para cada um, para quem não sabe, o drink chamado samba é cachaça com Pepsi, samba é para cada um que me levar ali para baixo, para nós seguir fugindo, fechou não, mais um cigarrinho a bolso, tudo certo? tudo certo, mas aí eu volto via telepórter, nesse Dark Souls, as fogueiras tudo, uma vai para a outra, sentei sim, depois do chefe, que eu peguei os eixos tudo para brigar ali, não, tu não contava com a grande perspicácia de Barasquira, agora é o seguinte, vamos dar uns shakes aqui no santuário do elo de fogo, vamos começar a fazer umas mágicas, Baratirão, além de extremamente dominante da arte da espadaria, a espadelhagem, ele também sabe umas mágicas, vamos comprar um palitão aqui, vamos comprar uma vara, que juntamente com a nossa vão ser duas, e ela é maravilhosa, vamos comprar uma varinha aqui, aqui ó, cajado do feiticeiro, joia, 500 barão, e, aí eu salvo o cara na muralha, e aí ele vende essa mesma aqui por mil pilas mais baratas, exato, 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 ô mina, do olho vendado, exato, não te ligasse, não, eu vou gastar meu dinheiro com magia, fora a bebelinagem, né, tia, e aí eu vou até pegar o próximo, deixa eu dar uma olhada quanto tempo tem, acho que nem vai dar, vou só fazer essa mãozinha aqui, já está com 52 minutos de vidal, salvar o magrão ali, para a gente poder ter a magia, onde rende-se, e ir para o próximo vídeo, estaremos já de espada, e castando magias, apenas, brabo demais, martirão, nervoso, o que que tu queres, tu queres me atentar contra a minha saúde física, aqui espadada está na promoção, é, tome-lhe um, mata-lhe dois, meu consagrado, cadê o cara, aqui, é verdade, campeão da cinza, para tirê-se, é isso aí, tá magrão, vamos lá, pode ser meu seguidor, vai lá, para a cidade lá, e não, não enrola, antes que eu me irrite, oitenzinho aqui, crocante, caveiro do fascínio, os caras estão brigando, aí entre si, meu guri, é correria de cachorro, para do que lado, é um ataque em giro, aí cachorro, amassados, 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 e o seguinte, é, podia ser, né, eu já, já continuo, do lugar, correto, é magrão, está esperando o ônibus aí, vai se atrasar um pouquinho, que está em greve, eu ouvi falar, espera deitado, que tu, vai ter mais sorte, velha espadada ao vento, então, aqui no corebes, aqui, tranquilamente, vamos retornar, ao bagulho aqui, vamos achar o cara, que a gente resgatou, o peregrino, que vai ser nosso seguidor, vamos comprar umas mágicas, o peregrino, o peregrino, o peregrino, o peregrino, o peregrino, acho que dá para atalhar por aqui, hein, aí está ele, é, campeão, batira, extraioli, já dá para ganhar um nível grátis, aqui, por enquanto, vou botar uns 20, de vigor 15, vou comprar item, flecha de alma, flecha de alma pesada, vou comprar uma flecha de alma, só para chamar a atenção, dos desavisados, daí o seguinte, meu querido, próximo vídeo, batirão, já vai estar nervoso, porque, além das espadadas, ferozes, cajadão do feiticeiro, na mãozinha, canhota, espada, numa mão, cajadão, no outro, aprender a magia, que compramos, e o seguinte, aqui, próximo vídeo, estamos na castância, e a espadada, não tem erro, não tem misericórdia, não vamos deixar pedra, sob pedra, batira, tudo que ele ganha, o batira, estamos aqui em fuga, indestemível, será que vamos sobreviver, será que vamos macetar os inimigos, sem fim, não perca no próximo episódio, as respostas, a essas perguntas, e, muito mais, um abraço todos, e, até a próxima, craque demais,